Tudo maravilha com vocês? Tudo beleza? Hoje estamos aqui no Saladinha, na Sadinha? Beleza, Fabinho! Deu uma trampinha aqui mais ou menos, Sadinha? Que trampo, cara! Nossa, que trampo! Eu agradeço você, Fabinho! Opa, estamos juntos aqui, Sadinha! Fabinho, está tudo sujinho! Olha isso aí, galera! Olha pra você, olha! Rapaz do céu! Mais importante, olha como ficou, galera! Graminha aqui, olha! Com a piseira! Show de bola, olha! Olha que bacana demais! Ficou o gramado! O gramadinho! E a gente aproveitando também, colocamos pedrinha aqui em volta dos tanques do Saladinha, né? Exatamente! Fabinho vai mostrar pra vocês aí, galera! Vou mostrar pra vocês, então, vem comigo! O canal do Fabinho vem pra vocês, hein! A pedido de vocês aí! Saladinha, não planta grama não, Saladinha! Põe pedrinha! É verdade mesmo! Essa eu vou deixar pro Fabinho mostrar pra vocês aí, galera! Deixa comigo mostrar pra vocês a pedrinha como ficou chique! Nossa, top demais! Vai lá, Fabinho! Valeu, Sadinha! Tamo junto! Tamo junto! Compa aí, galera! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha o que o Saladinha fez aí, olha que bacana que ficou, olha para vocês verem aqui, olha o que é levinho aqui galera, todos os tantos estão cheios de levinho, olha, vem por cima que da hora, está tudo cheio de levinho aqui galera para vocês verem, que bacana demais, aproveitando que o Saladinha subiu para cima e ele não põe vídeo mesmo, então eu vou pegar e vou colocar vídeo mesmo, olha que bacana demais, a rampinha que ele fez aqui, show de bola, olha para vocês verem, o Saladinha vazou esse tanque aqui, para tirar a água daqui, vou usar essa água desse tanque para passar para os outros aqui, como vocês podem ver, está tudo cheio dos outros tanques, o que ele fez, ele vazou esse tanque e passou lá para os outros, está quase cheio aí, olha se São Pedro mandar uma chuva boa aí, vai conversar com São Pedro aí, vai acabar de encher o restante, está quase tudo cheio galera, olha aí para vocês verem. para vocês verem, o tanque tudo cheio d'água, tudo cheio de levinho, coisa linda demais, olha para vocês verem, olha que bacana galera, coisa linda né galera, para vocês verem, olha que magnífico. daqui a pouquinho eu vou estar aí tratando dos menininhos aqui, para vocês verem, fizemos essa saladinha, olha que copo ficou lambradinho também, olha que show de bola, olha bacana hein, lambradinho. olha sardinha, esse lambradinho ficou chique hein sardinha, nossa senhora, olha que coisa linda, rapaz do céu, show de bola mesmo hein, alivinado está comendo a sorda já. tá, nossa. também você explicou para a galera aí que está desligada bom, porque nós estava passando água né. aham, aquele tanque está vazio né, igual eu falei para vocês, o tanque estava cheio e usou aquela água dos tanques para acessar isso aqui, para completar, e está faltando um pouquinho para encher tudo agora galera. olha só mais dois tanquinhos para encher, mais dois tanquinhos para encher, mais ou menos aí olha, olha que bacana demais. o sampa também a gente desligou a bomba do sampa para fazer esse serviço aí, o saladinha vai estar ligando já novamente rapidão. vamos tratar das alivininhas agora do saladinha, para você ver que é top demais hein. olha, raçãozinha dois milímetros. galera, agora vamos para as bitelas, vamos para as matrizes agora. nossa, tá pervendo água saladinha. hahaha 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 curtiu, viu que bacana demais aí né. a gente eu vim aqui no saladinha dar uma forcinha para o saladinha, tinha um montinho de pedra aqui na saladinha. já aproveitou e já subiu ali em cima lá, o homem já fez um, já fez um spoiler já. um spoiler já, já viu, já roubei a filmagem do saladinha. já roubou a cena. hahaha ai pegamos firme aqui na grama também. ai galera, vou falar para vocês como foi. e ai mostrei para vocês um pouquinho das pedrinhas, ficou bacana demais no meio dos tanques né galera. que show de bola né. ficou top, foi ideia da dona saladinha e eu copiei a ideia. e hoje o Fabinho veio ajudar eu finalizar o projetinho das pedras aí galera. ficou top demais. e é isso ai galera, a gente vai ficando por aqui deixando meu forte abraço para vocês. fiquem todos com Deus, até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. tamo junto, o canal Fabinho é nóis hein. até mais galera. valeu. muito obrigado. valeu Fabinho. você deu mais uma partinha para mim. imagina Fabinho, tamo junto cara, você sabe disso. sabe que a turma, a galera gosta demais disso aqui né rapaz. com certeza você gosta. é uma paixão minha, uma paixão do saladinha, e uma paixão de quem está assistindo isso ai. quem está assistindo ai. é. show de bola. valeu galera. valeu galera, tamo junto. grande abraço. tchau. 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 tchau.